O 25º Domingo do Tempo Comum Queridos amigos e irmãos, celebramos o 25º Domingo do Tempo Comum. A passagem do Evangelho, que será proclamada em nossas igrejas, é a passagem do capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 16. Jesus contou esta parábola. O reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores a diária e mandou para a vinha. Em plena manhã saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse Ide também vós para a minha vinha, eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e em plena tarde ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saiu outra vez pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador Chama os trabalhadores e faz o pagamento Começando pelos últimos até os primeiros Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde Cada qual recebendo a diária Em seguida vieram os que foram contratados primeiro Pensando que iam receber mais Porém, cada um deles também recebeu apenas a diária Ao receberam o pagamento Começaram a murmurar contra o proprietário Estes últimos trabalharam uma hora só E tu os igualaste a nós Que suportamos o peso do dia e o calor ardente Então ele respondeu a um deles Companheiro Não estou sendo injusto contigo Não combinamos a diária? Toma o que é teu e vai Eu quero dar a este último O mesmo que dei a ti Acaso Não tenho o direito De fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja Porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos O Senhor nos procura Como o dono da vinha do Evangelho deste domingo E procura-nos com insistência Sai de madrugada a nossa procura Porque o amor tem pressa O amor anseia encontrar a pessoa amada E como o amor é insistente O Senhor vem sempre A cada momento Em cada ocasião Sempre A nossa procura Pelas nove Ao meio dia Pelas três E até mesmo Às cinco da tarde Quando o sol já se esconde Aí O Senhor vem novamente Sempre é tempo de conversão Sempre é tempo de voltar para o Senhor Aí então Experimentaremos Que tudo é graça Que o pensamento de Deus para nós É amor que não é mesquinho Que sabe tratar a todos com generosidade Fazendo primeiro no seu reino Aquele que tem coragem de crer no amor De ir ao encontro do Senhor Mesmo que seja a última hora O mundo A humanidade O cristão Cada um de nós Precisamos voltar para o Senhor A única coisa Que o Senhor nos pede É que acreditemos no seu amor generoso E no seu perdão abundante E nos convertamos de todo o coração Mas prestemos bem atenção Deus quer trabalhadores Isto é Pessoas Que estejam interessadas Em capinar a terra Lavrá-la Prepará-la bem Semear o campo Cuidar das plantinhas E colher os frutos Talvez não participemos De todas as etapas Mas uma coisa é certa Somos trabalhadores Na vinha do Senhor Nós agradamos a Deus Ao arregaçar as mangas Para estender O seu reino de amor E de paz Nesse trabalho É preciso docilidade Esforço E criatividade Jesus Durante sua trajetória profética Insistiu reiteradas vezes Em comunicar sua experiência de Deus Como um mistério de bondade insondável Que quebra todos os nossos cálculos Sua mensagem é tão revolucionária Que depois de 20 séculos Ainda há cristãos Que não se animam A levá-la a sério Para contagiar a todos Com sua experiência de Deus bom Jesus compara sua atuação Com a conduta surpreendente Do dono de uma vinha Até cinco vezes O próprio dono vai em busca Dos novos diaristas Para contratá-los Para sua vinha Não parece estar muito preocupado Da rendição no trabalho O que ele deseja É que nenhum diarista Fique um dia a mais Sem trabalho Por isso no final da jornada Ele não lhes paga Adaptando-se ao trabalho Realizado por cada grupo Apesar de que Seu trabalho foi muito desigual Ele entrega para todos Uma moeda de prata Simplesmente Aquilo que uma família De camponeses da Galileia Precisava cada dia Para viver Quando o portavoz Do primeiro grupo Protesta Porque os últimos Foram tratados Da mesma forma Que eles Que trabalhavam mais Que ninguém O dono da vinha Responde-lhe Com estas palavras Admiráveis Você Está com ciúme Porque Estou sendo generoso Você vai impedir-me Com seus cálculos Mesquinhos De ser bom Com aqueles Que necessitam De seu pão Para jantar O que Está sugerindo Jesus Ele está falando De um Deus Um Deus Que não atua Com os critérios De justiça E igualdade Que nós temos É verdade Que Deus Mais que estar Medindo os méritos Das pessoas Sempre busca Responder Desde sua bondade Insondável A nossa necessidade Profunda De salvação Confesso Que sinto Uma grande pena Quando encontro Boas pessoas Que imaginam Deus Dedicado A tomar conta Cuidadosamente Dos pecados E dos méritos Dos seres humanos Para retribuir A cada um Segundo O que ele merece É possível Imaginar Um ser Mais inumano Que alguém Dedicado A isto Desde toda A eternidade Crer num Deus Amigo Incondicional Pode ser A experiência Mais libertadora Que seja Possível imaginar A força Mais vigorosa Para viver E para morrer Pelo contrário Viver Ante Um Deus Justiceiro E ameaçador Pode converter-se Na neurose Mais perigosa E destruidora Da pessoa Devemos aprender A não confundir Deus Com os nossos Esquemas Estreitos E mesquinhos Não devemos Desvirtuar Sua bondade Insondável Misturando Os arrasgos Autênticos Que provém De Jesus Com os traços De um Deus Justiceiro Colhidos Do Antigo Testamento Diante do Deus Bom Revelado Em Jesus O único Que cabe É A confiança Proprietário Da vinha Deus De consolação E de justiça Tu és Imprevisível E gosto De ti A si mesmo Porque tu Não olhas O lucro E a fortuna Sempre em perigo Tu olhas O coração Dos filhos Que esperam Como passarinhos Um grão De trigo Para comer Todos os pássaros São iguais Quando tem fome E procuram comida Oh meu Deus Te amo Porque não guardas A lista dupla De dar E do receber Das horas de trabalho E do salário Tu és pai Que dás comida Ao filho Que já corre Pelos campos E ao recém-nascido Que sonha E faz sonhar Senhor Que nunca A tua igreja Seja uma empresa Mas uma casa Onde tem Um coração E um pão Para todos Deus abençoe A todos Em nome do pai E do filho E do espírito Santo Amém 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 Amém